Veja por que os alienígenas provavelmente virão em paz. Os humanos têm olhado para as estrelas por milênios, imaginando se somos os únicos seres inteligentes no universo. Estatisticamente, é altamente ilógico, como Spock diria, estarmos sozinhos. Além deste planeta de 7 bilhões de pessoas, há 46 bilhões de anos-luz entre nós e a borda do universo conhecido. Deve haver alguém ou alguma coisa lá fora. Às vezes é melhor não pensar nisso, a menos que você goste de ter uma crise existencial. Deixe isso para o Instituto SETI e aqueles como o Dr. Frank Drake, que em 1961 desenvolveu a equação de Drake, que busca calcular o número de civilizações detectáveis. Na Via Láctea Durante uma recente visita a Mountain View, parei no Instituto para falar com o presidente Icel Bill Diamond, antes da World Space Week, para saber mais sobre sua pesquisa atual e o que ele acha, ou espera, que poderia acontecer durante sua vida. Apenas para esclarecer alguns equívocos. O Instituto SETI é uma instalação de pesquisas sem fins lucrativos, contratada por várias agências espaciais e científicas, incluindo a NASA, NSF e o SGS. Não é afiliado com os protocolos que você pode ter baixado para executar em seu navegador durante o tempo ocioso, que é sete arroba home, com sede em Berkeley. Seu QG também não fica dentro do Allen Telescope, parei de 42 antenas parabólicas, em Red Creek, Califórnia, varrendo o céu em busca de sinais. Mas esse é um radiotelescópio que pertence e é operado pelo Instituto, e é um dos locais que os cientistas do Instituto usam para projetos de pesquisa em andamento. Aqui estão trechos editados e condensados. Da nossa conversa. Bill, você pode descrever a missão do SETI. A missão do Instituto SETI é explorar, compreender e explicar a origem e a natureza da vida no universo e a evolução da inteligência. Somos uma empresa-chave de pesquisa para a NASA e a National Science Foundation, e colaboramos com parceiros do setor em todo o Vale do Silício e além. Fundado em 1984, o Instituto SETI emprega mais de 130 cientistas, educadores e pessoal administrativo. O trabalho no Instituto SETI é ancorado por três centros, o Centro Carl Sagan para o Estudo da Vida no Universo, pesquisa, o Centro de Educação e o Centro de Divulgação. O que fez você decidir entrar a bordo e liderar a organização? Como muitas pessoas da minha geração, cresci com os programas espaciais Zemini e Mercury, esses esforços da NASA foram muito emocionantes e atraentes para mim. Também devorei muita ficção científica, o que me inspirou, e passei a estudar física no nível universitário, onde a astronomia e a astrofísica faziam parte desse currículo. Então eu sempre tive um profundo fascínio pelo assunto. Eu quero ter certeza de que a próxima geração esteja igualmente entusiasmada com o assunto. Assim, através de uma série de programas de educação e divulgação, incluindo a Big Picture Science, o nosso programa de rádio e podcast semanal, Pretendemos levar a nossa pesquisa científica ao público com histórias animadas e inteligentes. Também temos uma série mensal de palestras públicas e um canal no YouTube chamado Sete Talks. É verdade que o Dr. Frank Drake ainda vem trabalhar no Sete várias vezes por semana aos 88 anos. Sim, é verdade. E ele dirige até aqui sozinho, através das montanhas de Santa Cruz, depois que o tráfego da Baia área diminui, e sai antes que fique ruim novamente. Isso é inspirador. Vamos falar sobre sua equação de Drake. A equação de Drake identifica os cerca de 40 bilhões de planetas em nossa galáxia que pelo menos tem o potencial de desenvolver civilizações tecnológicas. Isso é feito tentando entender as taxas de nascimento das estrelas, a porcentagem de estrelas com planetas, o número de planetas na zona habitável e a posição orbital certa para a água líquida ser mantida. Em seguida, examina que fração desses planetas pode desenvolver a vida, então, que fração deles pode desenvolver organismos complexos e inteligência e, finalmente, que fração deles pode ter desenvolvido civilizações tecnológicas. Em 1961, que nível de complexidade tecnológica o Dr. Drake estava esperando? Frank definiu uma civilização tecnológica como aquela que desenvolveu a tecnologia de rádio e a capacidade de manipular o espectro eletromagnético. Depois calculou por quanto tempo essas civilizações tecnológicas poderiam durar, um pensamento sóbrio. De fato. Esta é a última variável na equação de Drake e a variável L. É o meu elemento favorito e mais provocativo da equação, na minha opinião. Os seres humanos estão há cerca de 100 anos no estágio tecnológico da evolução, por isso estamos muito no início do horizonte de tempo da variável L, que Frank sugeriu que poderia ser de 10 mil anos. Considerando os desafios que a humanidade enfrentará nos próximos 100 anos sem falar nos próximos 10 mil, a previsão de Frank pode ser otimista. Até que algo catastrófico aconteça com essa espécie e seu habitat. Sim, coisas como superpopulação, um grande impacto de asteroide, lembri-se dos dinossauros, guerra nuclear, uma pandemia ou outro evento semelhante, podem impactar o valor L da humanidade. Mas Frank estava mais amplamente focado no tempo durante o qual uma civilização tecnológica poderia permanecer detectável, ou seja, até que eles não estivessem mais emitindo informações no espectro eletromagnético, ou poderiam ter evoluído a um ponto em que a tecnologia, como a conhecemos, não seria mais necessária para sua existência sustentada. Essencialmente, onde eles se apagam. Curiosamente, estamos muito apagados agora. Como estamos ficando apagados? Na verdade, estamos escurecendo na medida em que agora ouvimos música, assistimos à televisão e até mesmo ouvimos o rádio através de uma rede fechada de fibra ótica, essencialmente na internet. Isso significa que estamos fazendo muito menos transmissões no espaço. Ainda emitimos ondas de rádio para reidars de aeroportos, por exemplo, e no momento esses são os sinais mais poderosos que transmitimos. No entanto, são precisamente esses tipos de sinais que procuramos, por aí. Na verdade, a pesquisa do SET trata de ouvir e procurar as chamadas assinaturas de tecnologia, como pulsos de lazer, ondas de rádio e outros fenômenos que talvez ainda não tenhamos imaginado. Bom ponto! Leve-nos de volta, quais foram os primeiros experimentos do Instituto SET? A doutora Jill Tarter, cofundadora do Instituto e pioneira do SET, realizou os primeiros experimentos no radiotelescópio de Eracibo em Porto Rico. Ela foi uma participante-chave no Projeto Fênix do Instituto de 1995 a 2004 e, em seguida, liderou o esforço para construir o Allentelas Cuparei e foi encomendado em 2007 e operado pelo Instituto SET como o único radiotelescópio SET dedicado e específico do mundo. Jill ainda está conosco, como fiduciária, e fortemente envolvida até hoje 34 anos depois. Frank Drake é, naturalmente, outro pioneiro do SET, tendo conduzido os primeiros experimentos do SET no Observatório Nacional de Rádio Astronômico em Green Bank, Virginia Ocidental, nos anos 60. Foi em preparação para a primeira reunião de astrônomos e astrofísicos pedida pela NASA para explorar os méritos dos Programas SET, que incluíam pessoas importantes como Carl Sagan que Frank derivou a agora famosa equação de Drake. Seu histórico em ótica provou ser instrumental com o Projeto Laser SET. Você pode falar sobre isso. Sim, estamos adicionando tecnologias óticas para a detecção de pulsos de lazer e o Projeto Laser SET tem como objetivo implantar câmeras especializadas em todo o mundo para um observatório que cobre todo o céu, a fim de procurar por fleches a lazer no espaço profundo. Os pulsos de lazer podem ser usados Para comunicações e barra ou sistemas avançados de propulsão, e suas características seriam facilmente diferenciadas da luz estelar ou de outros fenômenos naturais. Como você colabora com a NASA? O Instituto SET tem uma longa história com a NASA, a partir dos primeiros experimentos do SET, quando a NASA estava financiando esses esforços. O Instituto e seus fundadores estiveram envolvidos em todas as missões de Marte, desde a Viking, contribuindo para a ciência de missões como Voyager, Galileo, Cassini, Osiris Rechinil Horizons, Nathalie Cabrol, Janice Bishop, Pascal Lee e Ross Bayer ajudaram a identificar locais de pouso para as missões de Marte, Felipe Sarazin desenvolveu o sistema de difração XRD-SRF-Xemim X-Rei no jipe sonda Kyuri Asat, e Pablo Sabron está desenvolvendo um revolucionário espectrômetro Raman para as missões da NASA para encelados e Europa. Mark Schovalter está descobrindo novos planetas e luas ao redor dos gigantes gasosos e Plutão, e Frank Marques os está detectando em torno de esta ROIDs. A equipe Kepler barra TESS do Instituto SET está desenvolvendo novos algoritmos para encontrar novos exoplanetas, a partir dos conjuntos de dados da missão Kepler e TESS. Também estamos colaborando com a NASA no Frontier Development Lab, que é um acelerador de pesquisa de IA para as PES Science da NASA. Isso está trazendo especialistas em IA ao Instituto SET, muitos pela primeira vez. Sim, vindo da indústria, da academia e de outros centros de pesquisa, o programa FDL é um acelerador de pesquisa para doutorados em início de carreira em IA e aprendizado de máquina, e seus correspondentes em domínios científicos profundos, como a ciência planetária. Reúnimos equipes interdisciplinares, onde fazemos parcerias com cientistas da computação, com cientistas pesquisadores para enfrentar grandes desafios de pesquisa em que as técnicas avançadas de IA barra mililitro podem ser efetivamente implantadas para acelerar a descoberta e o entendimento. O que você acha das tentativas de Hollywood de retratar as descobertas do tipo 7? Filmes espaciais de Hollywood, pelo menos, geram interesse e entusiasmo sobre a exploração espacial. 2001, Uma Odisseia no Espaço é um dos grandes filmes de todos os tempos. Eu também achei que o filme A Chegada foi particularmente convincente porque pela primeira vez, eu acredito em um filme de Hollywood, a experiência extraterrestre foi explorada em uma luz positiva. Finalmente, tenho que perguntar isso. Se uma nave do espaço sideral descer e uma porta se abrir, você ficaria tão curioso que você entraria a bordo. Sim, eu entraria. Eu também. A razão pela qual eu entraria, é que eu acho que teríamos alguma compreensão da intenção muito antes de vir a oportunidade de entrarmos a bordo da nave. Qualquer civilização que tenha a tecnologia para viajar através do espaço interestelar, com a biologia a bordo pois é difícil para os seres biológicos sobreviverem ao viajar em essas distâncias por padrão, é muito mais avançada do que nós. Assim, a probabilidade deles viajarem pelo espaço interestelar apenas virem à Terra para nos jantar é uma noção um tanto quanto absurda. Então, sim, eu ficaria curioso em conhecê-los. Obrigado. Obrigado.